Pastor David Poyong Shor, como destruir as fortalezas do engano na mente? Uma das buscas básicas do homem é a procura da verdade, mas por toda parte avoluma-se o problema do engano. Além disso, antes de que se encontre a verdade, é preciso destruir o engano. Os crentes encontram-se empenhados numa guerra de emancipação espiritual contínua. Uma de suas tarefas primárias é a destrução do engano na mente. Os incrédulos vivem sob o domínio de Satanás, sofrendo a maldição da morte desde o tempo de Adão. Não apenas temos a responsabilidade de destruir o engano ao nosso redor, mas também somos obrigados a lutar a fim de livrar os outros dele. A chave da destruição do engano encontra-se na palavra de Deus, a Bíblia. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, segundo a Coríntios 10, 4. Se desejamos destruir as fortalezas do engano na mente, devemos usar armas divinas, armas de poder permanente, não de força temporária. A passagem bíblica que eu acabei de citar continua dando a maneira tríplice pelo qual o engano pode ser erradicado da mente da pessoa, anulando os sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo, o verso 5 desse texto. O engano pode ser destruído de três maneiras. Então, a primeira maneira de anular todo o engano na mente é anulando os sofismas. Uma maneira de lutar contra os enganos de Satanás é anular sofismas, raciocínios humanos. Se você e eu desejarmos destruir o engano, devemos anular sofismas, quebrar argumentos orgulhosos e demolir a sabedoria humana. Ao ler em Gênesis a respeito da vida de Adão e Eva no Jardim do Éden, podemos perceber os princípios do engano de Satanás. No jardim, Adão e Eva tinham permissão para comer todo tipo de alimento maravilhoso, com exceção de um, o fruto da árvore do centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse-lhes que estavam proibidos de comer dessa árvore. De toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comeres dela, certamente morrerás. Isso está em Gênesis, no capítulo 2, versos 16 e 17. Em certo sentido, a árvore do conhecimento do bem e do mal era o fruto do raciocínio. Deus tinha e ainda tem autoridade absoluta. Seus mandamentos devem ser obedecidos incondicionalmente, sem o uso do raciocínio humano referente ao bem e ao mal. Ao entrar Satanás no Jardim do Éden, manobrou a situação de tal maneira que o mandamento de Deus tornou-se objeto de sofismas, raciocínio sobre o bem e o mal. A história do livro de Gênesis ressalta tal fato. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher, e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Isso está em Gênesis no capítulo 3. Os raciocínios centralizados no homem sobre o bem e o mal requerem que a posição do homem na presença de Deus passe de um ser criado a de um ser independente. Se o homem vir os mandamentos de Deus apenas com a sua própria medida de bem e mal, afirma ser igual ao seu Criador, está no mesmo nível de pensamento e tomada de decisão de Deus. Na realidade, isto é rebelião. Satanás tentou trazer a palavra de Deus ao ponto do argumento perante Eva, mas jamais se deve discutir com a palavra divina. Os mandamentos de Deus devem ser executados com detalhes. Foi aqui que Adão e Eva cometeram o grande erro. Colocaram a palavra de Deus no nível da discussão e argumento. Como resultado disso, foram enganados e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E com os bocados da rebelião, declararam sua independência de Deus e sua igualdade com Ele. É impossível que o ser criado seja igual ao Criador, mas por causa do engano de Satanás. Isto foi o que Adão e Eva tentaram fazer. E por terem agido à base de suas imaginações, de seus raciocínios humanos, quebraram a comunhão com Deus, cometendo o pecado que trouxe a separação. Em vez de anular os sofismas, permitiram que o engano lhes abrisse a mente e foram expulsos do Jardim do Éden. Em essência, a história do rei Saul do Antigo Testamento está cheia de sofismas aos quais se permitiu ter precedência. Uma história de rebeldia dos raciocínios humanos. Saul recebeu um mandamento claro de Deus. Os amalequitas haviam atacado os israelitas enquanto vinham do Egito. Deus agora ia vingar o seu mal e mandou que Saul destruísse por completo a nação amalequita. Isso está em 1 Samuel 15, 3. Todas as pessoas e também todo gado deverão ser destruídos. Mas Saul tinha suas próprias ideias. Embora matasse o povo, poupou o rei a fim de exibí-lo como prisioneiro de guerra. e foi negligente na execução do mandamento completo. E Saul e o povo pouparam a agague e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram. 1 Samuel 15, 9 Samuel, um dos profetas escolhidos de Deus ficou sabendo de que Saul fizera e o confrontou com suas más ações. Por que, pois, não atentaste a voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Pelo contrário, dei ouvidos a voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a agague, rei de Amaleque e os Amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Samuel respondeu ao engano de Saul, dizendo, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. O rei Saul não havia aceito o mandamento de Deus como uma ordem absoluta, aceitaram o mandamento divino segundo suas próprias imaginações e raciocínios, seu próprio entendimento do bem e do mal, visando seu benefício e forma de pensar. Temos a tendência de fazer isso também, meus irmãos, como o rei Saul e como Adão e Eva, peneiramos o mandamento de Deus, a verdade última, passando por nossa compreensão do bem e do mal. Analisamos as verdades divinas à luz de nossas imaginações, nosso poder de raciocínio, argumentamos com Deus, desejando ser independente dele e iguais a ele. Mas, as imaginações humanas, raciocínio e humanos acerca do bem e do mal apenas impedem a verdade. se desejamos destruir o engano da mente, esses argumentos orgulhosos com Deus devem ser anulados totalmente. A fé é um elemento importante desta anulação. À medida que sua fé em Deus cresce e aprofunda, seus argumentos contra ele diminuem. À medida que seus raciocínios humanos e imaginações diminuem, você pode viver mais intimamente com Deus e Satanás tem menos oportunidade de continuar a enganá-lo, continuar a impedi-lo de chegar à verdade da palavra de Deus, de modo que anulemos nossos sofismas, nossos raciocínios humanos. Obedecemos aos mandamentos de Deus sem questioná-lo, anulando assim nossos próprios sofismas, permitindo que a verdade de Deus brilhe com todo o seu resplendor. A segunda maneira de anular toda a fortaleza do engano na mente é anulando toda a altivez. Podemos destruir o engano da mente anulando toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Esse é o verso 5 de 2 Coríntios capítulo 10. A construção da Torre de Babel retrata esse tipo de engano. Nessa época, as relações de Deus com o povo da terra eram boas. Depois do dilúvio, Deus prometeu Enquanto durar a terra não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis 8, 22 Deus completou esta promessa de continuidade perpétua com um conjunto claro de instruções. Sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Gênesis 9, 7 Mas o povo rebelou-se contra o plano de Deus. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do oriente, deram uma planície na terra de Cinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Vinde, façamos tijolos e queimêmos-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram Vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Gênesis 11, do 1 ao 4 Note a intenção deles de construírem uma torre cujo topo chegue até os céus a fim de que não sejamos espalhados por toda a terra. Seu engano surgiu de um desejo antes de construírem um monumento orgulhoso e eterno para si mesmos. Elevaram o reconhecimento próprio acima do reconhecimento de Deus. Deus lhes havia ordenado que se espalhassem e povoassem a terra, mas queriam o oposto, a juntar-se e ficarem reunidos, um grupo de deuses autossuficientes e independentes. Por causa do seu engano, Deus foi forçado a agir. Deu-lhes línguas diferentes, trazendo confusão que deu origem ao nome da sua cidade, Babel. Com línguas diferentes e compreensão confusa, o projeto de construção da torre parou. E logo começaram a espalhar-se mais, usando grupos de língua comum como pontos de unidade. Este mesmo tipo de ocorrência tem se dado repetidamente. Quando procuramos exaltar-nos a nós mesmos acima de Deus, tornamos-nos parte de um engano que deve ser confundido e detido. A linguagem é o veículo de ideias e ideologias. Por todo o mundo há múltiplas ideologias, comunismo, capitalismo, neutralismo, humanismo. A humanidade está sendo confundida, assim como o povo foi confundido na torre de Babel, porque tem tentado elevar-se à igualdade com Deus, em desobediência a seus mandamentos. Por esse motivo, Deus tem permitido que um espírito de confusão domine o mundo todo hoje. A destruição do Império Romano também exemplifica este tipo de engano. A hierarquia religiosa romana tornou-se uma torre de Babel espiritual. Então, Deus fez com que esse grande império se confundisse. Dividiu-se em dois, do Oriente e do Ocidente, que foram destruídos por invasões de bárbaros. Outras civilizações também trouxeram consigo este engano destrutivo. O historiador Toynbee escreveu que no século XX, mais de vinte civilizações se levantaram e caíram. Toda altivez que se levanta a si mesma contra o conhecimento de Deus deve ser anulada. E a terceira e última maneira de destruir as fortalezas do engano na mente são os pensamentos cativos. Um terceiro modo pelo qual podemos destruir o engano é levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Nestas palavras encontra-se uma importante verdade. Se captarmos os pensamentos de alguém teremos capturado tal pessoa. Pense no momento em que o mundo do comércio usa a comunicação de massas. Ligue a televisão ou rádio e dê uma olhada nos jornais. Por todos os lados você vê anúncios. Esta é a era da propaganda e nossa sociedade está inundada com anúncios. Alguns dias atrás meus três netos viam televisão e apareceu uma propaganda de macarrão instantâneo. Foram a minha esposa dizendo existe um novo tipo de macarrão por favor compre para nós. Quando cheguei em casa vindo da igreja meu segundo filho correu para a cozinha abraçando um pacote novo de macarrão. Papai exclamou ele olha só vamos comer macarrão do jeito que eles mostraram na televisão. Mediante a propaganda constante o mundo comercial capita os pensamentos e imaginações do público indireta ou subconscientemente o público você e eu estamos sendo controlados pela comunicação de massas pensamos estar tomando decisões independentes de acordo com os nossos próprios desejos mas tal não é a verdade estamos sendo manobrados constantemente pelo mundo dos negócios um mundo que continuamente joga propaganda em nosso subconsciente paramos de tomar decisões segundo nossos próprios desejos e aceitamos os desejos promovidos pelos anúncios hereges e comunistas usam as mesmas táticas para a captação do pensamento lavam o cérebro das pessoas tornando-as escravas de suas ideologias e exigências somente quando nosso pensamento tornasse cativo de Cristo poderemos destruir o engano por completo somente então poderemos ter a liberdade da verdade o próprio Jesus Cristo é a verdade última que nos leva a vida a libertação a liberdade e as bênçãos a fim de destruir o engano na mente e desfrutar da verdade divina seus pensamentos devem ser levados a obediência de Cristo tente absorver os pensamentos de Jesus em sua mente imprima-os em sua mente mediante o estudo da palavra de Deus e a meditação leia a Bíblia e medite nela com diligência e deixe que ela se torne parte de seu processo de pensamento diariamente vá à igreja regularmente e ouça com atenção os sermões e ensinamentos apresentados tenha um caderno em mãos anota tudo que está sendo dito e principalmente comente sobre o que está sendo pregado peça que o Espírito Santo o ajude lembre-se de que os que se inclinam para a carne cogitam para as coisas da carne e continuam a se espojar no engano mas os que inclinam para o Espírito das coisas do Espírito Romanos 8 5 aprendem de antemão a destruir o engano na mente levando seus pensamentos cativos à obediência de Cristo se desejarmos sermos livres a fim de desfrutar da verdade divina então nós também devemos levar nossos pensamentos cativos a Cristo Deus é o autor de toda a verdade a verdade divina encontra-se ao nosso alcance na palavra de Deus a Bíblia mas antes que essa verdade possa tornar-se uma realidade para nós o engano deve ser destruído totalmente a fim de destruirmos o engano as imaginações raciocínios humanos sobre o bem e o mal devem ser abandonados a fim de destruir o engano na mente toda a altivez que tivermos colocado na igualdade de Deus quer sejam ambições ideias quer inspirações devem ser lançados fora a fim de destruir o engano todo o pensamento deve tornar-se cativo à obediência de Cristo somente quando o engano for destruído poderemos cessar as lutas na busca da verdade somente então você e eu poderemos desfrutar por completo paz e bênçãos que a verdade em Cristo traz queridos Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos você que chegou talvez pela primeira vez aqui neste canal e foi impactado por essa palavra que Deus possa te abençoar ainda mais mas se inscreva aqui no canal ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo que está sendo postado aqui neste canal tão abençoado que tem abençoado centenas e milhares de pessoas eu convido a você para que você possa deixar também aqui o seu like e não esqueça de compartilhar este vídeo com as pessoas que você mais ama nos vemos nos próximos vídeos nesta série tão abençoada do pastor David Poyong show até mais Deus te abençoe tchau 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 Tchau